Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia aonde eu vou Você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro que esse amor Não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Vou te amar Eu juro 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 A CIDADE NO BRASIL